Passando adiante, é um cara que tá... Ó, até entrou um outro aqui, ó, quero saber a opinião do Bolívar sobre o Kahneman como jogador e qual é a visão dele sobre a marcação do Kahneman no Pedro Henrique no último jogo do Granal. Cara, eu gosto, tá? Gosto muito do Kahneman, mas é o que eu falo. Dupla de zaga não é fácil ter entrosamento. Até hoje o Inter sofre. Por que os caras falam? Por que ficou tão marcado o Indy e o Bolívar? Cara, porque a gente jogou quantos anos juntos? Kahneman e Jeromel é a mesma coisa, cara. Cara, ele não precisa nem olhar pro Jeromel pra fazer uma cobertura. Eu costumo dizer o seguinte, não se faz uma dupla de zaga somente com dois bons zagueiros. Eles têm que casar em característica. Exatamente. Sabe qual é o maior exemplo da história do Internacional? Deixa eu me arrepiar. O maior exemplo da história do Internacional, o Fabiano Ehler começou mal no Inter. Ele não começou bem. Ele era instável como zagueiro. Mas, em determinado momento, esse rapaz aqui foi pro lado do Fabiano Ehler. O Fabiano Ehler era um dos zagueiros mais finos que eu vi jogar lá. Ele era fino, só que tu não pode fazer uma zaga com dois zagueiros finos. Tu tem que ter um louco que nem esse aqui que vai quebrar tudo que faz na frente. Resolvido. É o Jeromel que é fino e o Kahneman que é fino. Ah, sem dúvida. Não, isso eu concordo. Então, quando o Bolívar entrou, o Fabiano Ehler virou um monstro sagrado. Tanto é que quando o Kahneman tem que jogar do lado do Bruno Alves, ele tem dificuldade. Exatamente. Claro, porque é difícil. É visível a dificuldade que ele tem. E a questão dele da marcação do Pedro Henrique, o Pedro Henrique de costas é tudo pro zagueiro. Exatamente. Se pega numa situação de beirada de frente, é outra coisa. Claro. Mas, ele jogo de contato, ele vai deitar e enrolar. Claro. Deita e enrola. O Pedro Henrique de costas vai passar. É isso que tu falou agora, da maneira com que o cara não marcou. Cara, o Kahneman, ele é especialista. 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 Ah, o Kahneman é muito afoito. Não, é o jeito dele. É a maneira dele de jogar. Eu gosto. Se ele mudar a maneira de jogar, ele não é o Kahneman. É, exatamente. Ele não é o Kahneman. Se entrega o tempo todo. Eu sou muito fã dele. Na primeira bola, ele tá chegando junto e na última, ele tá chegando junto. Exatamente. Manda um abraço pra rapaziada da KTO e também da Maria Brasileira. Alô, KTO, se inscreveu já na KTO, brinca, te diverte, kto.com, onde a diversão acontece, tem esporte de aze e não perde.